Caroline Jacob é uma fotógrafa holandesa contemporânea. Ela se graduou em 2014, portanto é alguém de muito recente no circuito da fotografia. Mas, apesar disso, muito rapidamente ela conseguiu uma recepção muito interessante, muito boa. Ela tem um vínculo muito intenso com a indústria da moda em geral e tem por clientes uma série de marcas importantes nesse segmento. Isso, obviamente, tem referência, tem uma marca sobre o trabalho dela que, de toda forma, é muitíssimo interessante, por vários motivos. Primeiro, uma concepção quase que surrealista da fotografia, bastante evidente no slideshow que eu vou mostrar para vocês adiante. Um trabalho magnífico com cores, texturas, uma compreensão muito significativa de toda a parte de direção de arte, figurinos, enfim, ela tem uma maestria para lidar com isso e não é um acidente, portanto, que a indústria da moda a tenha como um fotógrafa relevante e uma fotógrafa de referência. Do ponto de vista propriamente técnico, dois elementos que devem ser observados no trabalho da Jacob, em primeiro lugar, o uso muito interessante da luz e, em segundo lugar, o fato de que ela trabalha com o uso intensivo também de pós-produção das imagens. Bom, no fundamental era isso que eu tinha para falar sobre a Caroline Jacob. em primeiro lugar, deixo vocês com o slideshow e espero que vocês gostem das imagens, porque elas são muito bonitas e quem gostar, em particular, do ramo publicitário da fotografia, eu recomendo dar uma consultada no YouTube com o nome da fotógrafa que vocês vão achar coisas realmente muito interessantes. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto